Olá, meu nome é Aronicos da Silva, estudo na Escola do Santos Dumont e tenho 11 anos de idade. E hoje nós vamos entrevistar o treinador Jackson Moura. Obrigado por aceitar nosso convite. Ô Aron, é um prazer enorme estar aqui, né, podendo falar um pouco do esporte pra vocês. Ok, vamos começar a pergunta? Pode ficar à vontade. O que é autodefesa e qual o objetivo? Autodefesa é a defesa, né, a gente chama de defesa pessoal, né, a defesa da pessoa. Então nós temos várias maneiras de trabalhar a defesa pessoal, vários tipos de luta, né. Lá na minha academia, por exemplo, a gente trabalha mais com as lutas, o jiu-jitsu, o judô, o boxe e o muay thai. Que são as defesas mais importantes, né, as lutas mais importantes. Inclusive, são as modalidades que a Polícia Federal de Governador Valadares treina, onde eu sou o professor responsável. Famoso, hein? Rapaz, graças a Deus a gente tem, a gente tá fazendo um trabalho bem feito, né. Meu pai foi o pioneiro aqui do judô, né, o sensei Ciro, Ciro Antão de Moura, e agora eu tô dando continuidade. Ah, tá. Como uma pessoa pratica autodefesa, tem alguma regra pra fazer uso dessa luta? Tem várias regras, né, você vai fazer, praticar o judô, né, o jiu-jitsu, aí você vai entrar nas competições. Com o objetivo de você ser atleta, né, de você ir representar no começo o Governador Valadares, depois você vai dar passos mais longos, né, você vai começar a representar o Estado de Minas, e depois o Brasileiro, e se você for um atleta que for reconhecido, né, você levar bem a sério o que você tá praticando, você pode até estar lutando, disputando uma competição mundial, né, no caso. Onde eu tenho até algumas medalhas aqui, você quer sentir o peso delas? Quero ver. Vem cá, deixa eu colocar aqui pra você, coloca aí pra você ver. Aí, essa é o brasileiro, essa é a medalha do brasileiro, quando eu fui campeão brasileiro, e essa aqui é do Mundial. Coloca no seu pescoço aí pra você ver. Só de pegar já dá pra saber que é pesadinha, hein. Isso aqui, ó. Coloca no pescoço aí as duas pra você ficar... World Cup 3JJ Pro. Você já ia se acostumando, daqui a uns dias você começa a treinar, você já tá acostumado com os lugares. Talvez, né? Né? Vamos pra próxima pergunta. Qual a melhor luta para a defesa pessoal? Rapaz, a defesa pessoal, ela... Você depende, né, tem algumas formas de se defender. Você não sabe o jeito que um agressor, né, no caso um ladrão, um agressor, uma pessoa que quer te agredir, é a forma que ela vai te agredir, né? Então tem várias formas de luta. Então eu aconselho a pessoa a treinar as quatro modalidades que a gente usa pra formar um atleta, por exemplo, pra entrar no UFC, no MMA. Aí você tem que treinar o judô, você vai aprender a defender as quedas e a aplicar as quedas, né, derrubar a pessoa no chão, ou defender, né, um possível ataque pra tentar te derrubar. Agora, se a pessoa vem te agredir com um soco, né, aí a modalidade que é mais completa com socos, né, ou quando trabalha, por exemplo, o cara vai te dar um tapa, vai te dar um soco, é o boxe. Se ele for te dar um chute, você vai aprender essa parte de chute, né, de membros inferiores. Você vai aprender no Muay Thai e o Jiu-Jitsu, né, que se você for pro chão, que na maioria das vezes, né, numa confusão, por exemplo, numa briga de rua, né, os dois se embolam e vão pro chão, aí você vai saber aplicar uma chave de braço, esse regulamento, se defender, imobilizar o cara, né, que é o que a polícia usa, né, imobilizar o bandido. Então essas quatro modalidades são as mais importantes. E quanto ao pedagógico, o que influencia na vida do estudante? Bom, você tá colocando um assunto bastante importante aí, lá na nossa academia, por exemplo, a turma de criança, né, a nossa turma de crianças e adolescentes, assim, da sua idade, a gente começa na faixa branca e depois a gente vai passando de faixa, sendo promovido na graduada até chegar na faixa preta. Então pra você ser graduado, pra você passar, por exemplo, da branca pra cinza, você tem que tá com o seu boletim, né, top de linha, você tem que levar o seu boletim pra não ver, pra você disputar uma competição, você tem que tá comportando na escola, tirando nota boa, senão você não pode competir. Então isso influencia muito nesse aspecto aí, né, você aprende a ter disciplina, né, então é muito legal, muito bacana. tendo essa pergunta aí que você fez, né, isso é uma coisa muito bacana pro jovem, pra criança. Ah, tá. Mas qual a academia é a sua? Minha academia é a academia Jackson Moura Tine, né, que funciona lá na ilha, lá na Avenida Redoce, número 975, ali na frente do calçadão, você entrando na ilha, virou à direita, aí você vai chegar nela. Então vocês já sabem aí que tá assistindo, vai lá na academia dele? Vai ser um prazer, vai ser um prazer, viu, receber vocês lá. Vou continuar essa pergunta. Muitas vezes escutamos pessoas falarem, colocar um filho que é agitado no futebol, mas hoje tem um novo olhar, foi percebido que o esporte de alta defesa tem um melhor resultado. Tem como explicar por quê? Tem. Hoje, por exemplo, vamos falar das mulheres um pouco, né, hoje a gente tem visto que a agressão em cima das mulheres, né, principalmente tem muito, vamos colocar assim, pessoas que têm problemas mentais, né, então quando eles pegam uma menina, por exemplo, vão tentar, acontece alguma tentativa de estupro, né, alguma coisa, então se você pesquisar, por exemplo, no Instagram ou você pesquisar no YouTube, jiu-jitsu versus estupro, né, você vai ver um monte de mulheres que conseguiram se salvar de uma tentativa de estupro, porque elas treinavam jiu-jitsu, né, então é muito, muito bacana isso hoje, porque os pais, eles estão vendo a necessidade, né, de colocar principalmente as filhas, né, no esporte, e você falou aí do futebol, né, hoje nós temos o jiu-jitsu, que é um esporte que foi criado pela família Grace, é um esporte brasileiro que hoje, ele tem que conquistar do mundo inteiro, né, que nós temos hoje brasileiros dando aula no Japão, brasileiros dando aula na Europa, em todos os países do mundo, e o jiu-jitsu que nós temos, que hoje é o mais importante, é o esporte mais importante, por exemplo, no UFC, né, você vê um monte de lutadores de jiu-jitsu, lá são alunos de brasileiros, então a gente tem isso aí, né, como o futebol também, tem, né, uma característica que o brasileiro tem, né, todo brasileiro sabe jogar bola, né, a criança já nasce com uma bola, hoje a criança também nasce com um timone de presente, né, e o pai já coloca no jiu-jitsu, uma coisa muito legal também. Já que você tocou nesse assunto, vou fazer outras perguntas sobre a mulher em relação ao esporte de alta defesa. E antes só era visto por homens na prática da luta, por que as mulheres têm procurado cada vez mais esse esporte? É justamente um dos motivos principais é esse, como a gente falou, né, de aprender a se defender, né, desses agressores. E outra que é um esporte que te dá uma qualidade física, por exemplo, você pode, uma mulher quando ela tá acima do peso, né, é um esporte muito bom pra você perder peso, um cara, por exemplo, que quer definir o corpo, que quer, que quer trabalhar os braços, né, quer ganhar massa, ou também a luta te proporciona isso, né, então é um esporte que além de você aprender a se defender, você vai trabalhar o seu corpo inteiro. Então é uma coisa muito legal e tá sendo muito procurado por isso. Ah, tá. E qual a modalidade mais procurada pela mulherada que você já respondeu, né? Pra te falar a verdade, rapaz, a modalidade mais procurada pela mulherada é o boxe. É, o boxe é muito procurado pela mulherada, porque não tem contato, né, tem mulher que não gosta de treinar com contato, os jiu-jitsu tem muito contato. Então as mulheres, quando elas têm pessoas que gostam de treinar, mas não querem ter contato, né, aí você treina no saco, você treina nos equipamentos que tem na academia, e a partir do momento que você começa a treinar, no caso eu vou perguntar pra pessoa qual é o objetivo dela, então nós vamos trabalhar com ela com mais peso, com menos peso na mão, né, que é o peso da luva, por exemplo. Se eu vou pedir a pessoa, dependendo do objetivo que ela tem, pra comprar uma luva mais pesada, aí a gente tem a fábrica que fornece pra gente esse material, pra ela ganhar mais massa muscular. se ela for perder peso, por exemplo, aí nós vamos trabalhar com ela com mais velocidade e menos peso, com a luva mais leve, porque tem todos os macetes aí nesse esquema. Existe alguma discriminação perante a sociedade em relação a quem pratica autodefesa? Não, antigamente a gente tinha uma discriminação, porque antes a gente tinha no Rio de Janeiro pessoas que queimavam muito o time do esporte, principalmente do jiu-jitsu, né, eles treinavam pra brigar na rua, pra agredir os outros na rua, os chamados, as pessoas conhecem pelos pitboys, né, que tinha antigamente, mas hoje, né, hoje graças a Deus a gente já conseguiu dar uma nova visão, as pessoas têm uma nova visão hoje do jiu-jitsu, porque hoje nós estamos vendo que tem muitas competições, né, e outra, a lei tá mais rígida, né, então a pessoa não pode ficar brigando na rua, porque aí ela vai colher as consequências no fruto disso. Então, isso já foi mau risco pelas pessoas, mas hoje não, hoje nós já temos uma aceitação bem bacana aí perante a sociedade. Na minha escola, era assim, batia, tomava um soco, você tinha que fazer pior que a outra pessoa. É? Era, agora já mudou, né, agora a regra já tinha que fazer demais. Já tem, né, já mudou, né. Quais são as principais lutas usadas no Brasil para autodefesas? As lutas mais usadas como autodefesas, eu já te falei, são o boxe, né, o muay thai, o judô, né, e o jiu-jitsu, que hoje é um dos esportes mais praticados, a luta mais praticada no mundo. Hum, bom saber, né? E nas escolas, quais as modalidades mais trabalhadas? Nas escolas, as modalidades de arte marcial mais trabalhadas é o judô, né, porque o judô, ele tem uma qualidade, ele tem um aspecto, né, o judeu é o esporte mais educativo que existe no mundo. Então, hoje o judô é matéria escolar no Japão, né, ele está se tornando matéria escolar no Brasil. Então, é um esporte onde trabalha muita disciplina, né, da criança, justamente nesse aspecto que você falou aí, em relação a brigar em rua, o menino que é muito agressivo, né, aí você, a mãe coloca no judô e até é indicado por psicólogos, né. Então, tem vários problemas, né, que a criança tem, na maioria das vezes que ela nasce com esse problema, ela é muito agressiva, ela é muito tímida, né, a gente consegue trabalhar isso aí dentro do judô. Então, o judô é um esporte bem, bem aconselhado, né, pra, e nós temos várias escolas aí que trabalham com esse esporte, né, com o judô. Então, quando você era criança, você já treinou esse tipo de esporte? Eu comecei a treinar com três alunos de idade. Meu pai era professor, né, meu pai foi pioneiro aqui e eu comecei a treinar com três alunos. Ó, da hora. Crianças e adolescentes que praticam esse tipo de esporte, ajudam de alguma forma na aprendizagem? Com certeza, com certeza. Você, quando você começa a praticar, principalmente no judô, que a gente estava falando aqui, né, você aprende a disciplina que vai, que você vai aprender nos treinos, vai te ajudar. Por exemplo, quando você tiver que estudar um livro, é, pra você ser um atleta, pra você competir, você tem que dormir bem, então isso tudo é ensinado da academia. Você, a sua alimentação, alimentação, por exemplo, pra você se tornar um atleta e ganhar uma medalha dessa que tá no seu pescoço, você tem que ter disciplina pra alimentar, disciplina pra dormir, né, disciplina pra você ir no treino, então isso aí ajuda, né, muito a criança, a sua adolescente a crescer com essa disciplina, até pra estudar, né, ela tem que ter disciplina. Ajuda mesmo. E em relação à disciplina, a luta contribui de forma positiva? Muito, muito positiva, né, que eu te falei, é o que eu te falei agora. É, a pergunta tá falando o mesmo assunto, se dá resposta antes, aí... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tem problema não, você pode perguntar o que você quiser, né. Quando está acontecendo algum evento, como, por exemplo, as Olimpíadas, os alunos se sentem mais inspirados? Com certeza, né, os alunos que estão treinando, por exemplo, você tá treinando o judô, aí você vê lá que as Olimpíadas, lá, e tem um treino de judô, um maluco de judô passando na televisão, aí você vai querer um dia, você tá ali disputando, representando o seu país na Olimpíada, né, Então, inspira muito os alunos por causa disso, né, é muito bacana. Todo mundo se inspira pra ganhar essa aqui, ó, a medalha. Vamos para algumas curiosidades sobre o Jiu-Jitsu. O professor Jackson vai falar sobre ele. O raciocínio é fundamental? Com certeza, o Jiu-Jitsu, principalmente nesse esporte que você falou, nessa modalidade, você, não adianta você ser forte, né, ser grandão, né, com esse tamanho, né, isso aí, nada adianta. Você tem que ter raciocínio rápido e inteligência. O Jiu-Jitsu, ele é considerado como um jogo de xadrez humano, né, então quem ganha a luta, na maioria das jogas, um é o mais pesado, o maior, o mais forte, o mais inteligente. Já que você falou de xadrez, qual é a semelhança entre o Jiu-Jitsu e o xadrez? Já que você falou, né? É o que eu te falei, o Jiu-Jitsu, ele é pra você ganhar, pra você jogar, né, pra você participar de uma partida de xadrez, o que você tem que ter? Raciocínio e inteligência, né? Então, é o que eu te falei, numa luta de Jiu-Jitsu, o que se dá bem é o que tem um raciocínio e inteligência, né? Qual é a única luta que você pode se dar 100% e não se machucar? É muito difícil você se machucar em uma luta. Pra te falar a verdade, você machuca muito mais no futebol, né, que é um esporte que você citou aí. Você machuca muito mais no futebol do que numa luta. A gente não costuma ver muito o atleta machucando em luta. A não ser uma luta, né, que é diferente dessas todas que você está perguntando aí, que você está citando aí, que é uma técnica que eu já falei, que é o MMA, né? Aí é uma luta onde você vê o atleta se machucando, né? Mas no jiu-jitsu, no Jiu-Jitsu, é muito difícil. Por exemplo, no Jiu-Jitsu, por exemplo, você... Quando você aplica uma chave de braço no estrangulamento de um atleta, né, no seu oponente, o que ele faz? Ele vai bater, né, ele vai fazer assim no outro e aí o outro vai ganhar a luta. Ou seja, quem bater perde, né? Então, ele só vai machucar se ele quiser, né? É muito difícil. Ou ele pode tentar atirar. Se ele não conseguir defender, ele vai bater. Exatamente. Qual é a única arte marcial possível após os 40 anos? Todas as artes marciais são possíveis aos 40 anos. Eu tenho alunos de 60 anos, eu tenho alunos de 55, 60, 65. Não tem idade para praticar um esporte, não. É bem bacana. E quando você escolhe uma academia, quando uma pessoa vai escolher uma academia, ela não pode ir entrando em qualquer uma, né? Ela tem que ver, ir na academia, ver como é que é, qual que é a atitude dos atletas. Por exemplo, a nossa academia, se uma pessoa de 60, 70 anos entrar lá para treinar, né, ela vai ser super bem-vinda e ela vai ser ajudada pelos atletas que já treinam. Então as pessoas vão pegar ela, vão ensinar ela, né? Então ela não for a risco nenhum te machucar, só vai ser benéfico para ela, né? Sim. Então você, que tem mais de 40 anos e precisa de fazer exercício físico, vai lá na academia dele? Pode ir, pode ir, com certeza. E nós vamos acabar por aqui. Obrigado a vocês pela audiência e a participação do nosso convidado Jackson Móvra. Eu estou muito feliz de estar aqui participando dessa entrevista, viu? E é uma honra para mim, viu? Estar podendo falar um pouco do esporte que eu ensino. O nosso quadro Estudante Repórter termina por aqui. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Smet de Ver. Nossos quadros ficam disponíveis no canal no YouTube e eu vou treinar um pouco com o nosso convidado Jack. Até o próximo encontro, pessoal! Now that I've been doing it. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto